Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu Naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo de se expressar Enchia o coração de paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Naquele poço e em casa de Simão Naquela relva, no entardecer O mundo viu nascer A paz de uma esperança Seu jeito puro de perdoar Fazia o coração voltar a ser criança E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor Um certo dia ao tribunal Alguém levou o jovem galileu Ninguém sabia qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram mais Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso, ressuscitou Após três dias a vida ele voltou Ressuscitado, não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos que Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Se Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltará Todo o Evangelho está narrado nessa canção do Padre Zezinho Uma síntese preciosa da figura de Jesus encantadora E ao mesmo tempo Que foi pedra de tropeço E levantou inimigos, adversários Que o levaram à cruz A começar de nós, de nós, dos nossos pecados Mas ressuscitado e glorioso Ele está comandando a história Ele é o nosso Cristo O Rei da Glória Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem em sua fé Poucos vivem em sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os caminhos onde andasse, pensar mais no seu Senhor Mas você fica esquecido e por isso falta o amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia E se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José E se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré Estou pensando em Deus, estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor E se as mães fossem Maria, e se as mães fossem Maria Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões Em outras religiões Pensamos diferente Oramos diferente Louvamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais Buscamos o mesmo Deus Amamos o mesmo Pai Queremos o mesmo céu Choramos os mesmos ais Tenho irmãos Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões Em outras religiões Em outras religiões Em outras religiões Falamos diferente Cantamos diferente Pregamos diferente Pregamos diferente Pregamos diferente Mas numa coisa nós somos iguais Buscamos o mesmo amor Queremos a mesma luz Sofremos a mesma dor Levamos a mesma cruz Um dia, talvez, quem sabe Um dia, talvez, quem sabe Um dia, talvez, quem sabe Descobriremos que somos iguais Irmão, vai ouvir Irmão, e todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão, vai ouvir Irmão, e todos se abraçarão Nos braços do mesmo Deus Nos ombros do mesmo Pai Irmão, e todos se abraçarão Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar No meu telônio, jogando a rede Sob a figueira ou a caminhar Buscando água Buscando água Buscando água Para minha sede No meu telônio, e todos se abraço No meu telônio, e todos se abraçam No meu telônio, e todos se abraçam No meu telônio, e todos se abraçam Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Com meus amigos Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Eu quero estar no meu lugar Que nenhuma família Começa em qualquer De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um Para o outro de corpo e de mente E que nada E que nada No mundo separe Um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue Debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar E na vida dos dois Que ninguém Que ninguém Nos obrigue a viver Sem nenhum Horizonte Que eles Nos vivam do ontem No hoje Em função de um depois Que a família Comece e termine Sabendo onde vai E que o homem Carregue nos ombros A graça de um pai Que a mulher Que a mulher Seja um céu de ternura Aconchego e calor E que os filhos E que os filhos Conheçam a força Que brota do amor Abençoa Abençoa As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Que Que marido E mulher Tenham força De amar Sem medida Que Ninguém Vá dormir Sem pedir Ou sem dar Seu perdão Que as crianças Aprendam No colo O sentido Da vida Que a família Celebre A partilha Do abraço E do pão Que marido E mulher Não se traiam Nem traiam Seus filhos Que o ciúme Não mate A certeza Do amor Entre os dois Que no seu Firmamento A estrela Que tem Maior brilho Seja A firme Esperança De um céu Aqui mesmo E depois Que a família Comece Termine Sabendo Onde vai E que o homem Carregue Nos ombros A graça De um pai Que a mulher Que a mulher Seja um céu De ternura Aconchego E calor E que os filhos Conheçam A força Que brota Do amor Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Amém 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 Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sorrir como Jesus sorria. A CIDADE NO BRASIL 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 Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Oh 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 Vai chegar cansado, mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer as tripulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio roubo e voz cansada Ele cantava mil doadas Seu olhar no sol poente Passou o tempo e hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do disquite e do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chama isso de utopia Eu a isso chamo Paz 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 E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria Maria que eu quero bem Maria Do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Um sonho de mãe Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Eu te peço desta água que tu tens És água viva, meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vem Vem de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água desta fonte de onde vens És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água desta fonte de onde vens Eu te peço desta água que tu tens És água viva, meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta fonte de onde vens Vens de Deus, tens de Deus, tens de Deus Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus E Deus contigo faz um só Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó Quero viver eternamente ao lado teu És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água desta fonte de onde vens És água viva, és vida nova E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água desta fonte de onde vens Eu venho do sul e do norte Do oeste e do leste De todo lugar Estrada da vida eu percorro Levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu forte Eu cruzo montanhas, mas vou aprender O mundo não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade O que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado E um triste passado De guerra sem fim Tem medo da bomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra mim No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Eu venho trazer meu recado Não tenho passado Mas sei entender Um jovem foi crucificado Por ter ensinado A gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração o que disse Jesus 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 Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Eu procurei semear a paz de onde fui andando, falei de Deus Abençoei quem fez pouco caso, espalhou cisane onde semei Não aceitei com decoração por haver buscado um país irmão Vou semeando por entre o povo e vou sonhando esse mundo novo Vou semeando por entre o povo e vou sonhando esse mundo novo Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho Legenda Adriana Zanotto